Bem-vindos a mais um vídeo seguinte, rapaziada. Eu sou o Cauã Jr. e esse daqui é mais um vídeo. Galera, hoje nós vai fazer um negócio diferente pra vocês, certo? Eu tô aqui no meu antigo quarto. O Léo vai dar uma iluminada ali pra vocês verem, ó. Tô aqui, ó, lá, ó, pra vocês verem, no meu antigo quarto aí, ó. E o Léo tá aqui em cima, iluminando ele, não sei aí, ó. O Léo tá lá em cima, galera. E olha onde ele tá, galera. Em cima do forro aqui, beleza? Porque, mano, eu, como vocês sabem, eu já mostrei esse forro pra vocês. Já mostrei tudo pra vocês. Só que hoje, como eu não pude subir lá, o Léo conseguiu subir. Porque o Léo é profissa nisso daí, né? Então, tipo, o Léo vai pegar essa câmera e vai mostrar tudo pra vocês lá em cima. Vocês vão ver que é marcado, beleza? Tá de madrugada o Léo. Iluminha aqui, Léo. Pra vocês verem, galera, eu vou mostrar pra vocês aqui. Fala, mano, que eu não tô mentindo, não, ó. Já tá, ó. Já tá de madrugada. Tá um frio, galera. Ó pra vocês verem, mano. Na noite já a luz aqui, tudo acendo o quintal. Ó, quietinho, escuta. Tá vendo, galera? Não tem nada. Beleza? Não tem nada, eu vou fechar. Pera aí, Léo. Deixa eu fechar aqui, domingo. E vocês verem, mano. Não tem nada, só... Tá ligado? E eu tô aqui com o Léo. O Léo vai passar a noite aqui. Beleza? E é isso, mano. Vamos lá, então. Vou passar a câmera pro Léo. O Léo vai filmando aí, tá? Tá? É o dedo... Dá pra pegar aqui, não dá, tá? Vai se ajeitando. Cuidado. Cair com o forro aí. O Léo vai filmar lá em cima. Fica com a câmera lá com o Léo. Oi, diabo. Você tá filmando? Aqui, ó. Mostra aí o quê? Rapaziada, fica com a câmera do Léo, Léo. Toma muito cuidado pra não cair daí. Beleza? Hum. Tenta sair. Você consegue ir lá no meu forro lá? Ah, é separada a parede. Você vai ver no vídeo. Separada? Não dá pra ir lá? Não, é uma parede. Tem uma parede aí? Tem aqui no meio. Eu não consigo ver, Léo. Ó. Você vai ver no vídeo. Não vai ter um vídeo aqui. Aqui, ó. Uma caixa d'água. Vai dar. Monta pra rapaziada aí. Vai no meu vídeo aqui. Não vai ter conseguido. Não vai ter conseguido. Não vai ter conseguido. Não vai ter conseguido. Ó. Três caixas de abeia, ó. É estranho aí. Tem abeia aí? Tem. Vai tá com abeia? Vai mostrando pra rapaziada. Você tá andando um pouco em cima aí, mostrando mais legal aí. Tem cinco caixas ou sete? Peraí, vai mostrando aí na porta. Família aí, ó. Depois nós sobe aí. Onde? Onde eu? Dá. Tira esse tampão aí. Calma aí, família. Mas deixa a câmera no chão aí filmando. Você tá com jeito aí, você consegue? Colocou a câmera pra filmar o chão aí? Tá filmando aqui? Dá pra ver eu? Calma aí, viado. Não. Dá, não. É isso mesmo. Olha. Depois eu vou descer por aqui. E aí? Tá vendo? Tá vendo a câmera? Tem que filmar direito, cara. Cara, ele conseguiu tirar, mas ele me filmou pra vocês aí. Até desligou a lanterna. Mano, filma direito aí, Léo. Se eu consigo mostrar em cima o que tem pra cá. Aqui? Calma aí. Tem. Só cano, fio. Mas não tem como fazer as mãos. Não vai dar medo aí em cima, não dá? Ah, um pouco. Aqui não vai dar pra me descer, não, mano. É alto, não é alto que ele. Ah, bastante, hein, viado. Calma aqui, rapaziada. O Néo tá filmando e mostrando pra vocês aí, ó. Quando você for fazer alguma coisa de fechar o forro, coloca... Tenta colocar a câmera atrás de ser filmado. Não, aí você vem aqui pegar. Doutor. Agora, você vai tampar aí. Coloca a câmera filmando. Eu tampo depois. Tem alguma madeira perto aí? Eu tampo depois. Ah, tem alguma madeira aí? Não, não tem como tampar. Não, não, não. Dá uma madeira aí. Ah. Você fecha agora. Aí coloca a câmera filmando o tempo no chão. Ah, tá. Reto, cedo, isolado, virado, cedo. Mas não aqui, deitar lá no tampão na câmera. Tá filmando o tempo? Tá. Tá. Tem alguma madeira aqui, né? Fuma isso, depois deve ser. Fechar aqui, família? Calma aí que vocês vão. Tá? Caralho, velho. Aqui é macabro. É macabro, família. Pô, tem um bagulho aqui. Que porra é essa? Ô, Cauã. Ô, Cauã. Ô, Cauã. É? Corre aqui, rápido. Tá? Nossa. 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 Ó. Tem uns ossos aqui com graveta enfiado. Rocha. Ali, ó. Tipo uma cabeça morta. O que que é? Consegue ir mais perto lá mostrar? Ah. É, é humano, é humano. Sei lá, segura. Vê lá, mostra lá pra rapaziada. Isso vai ser um vídeo, viado. Agora que você achou isso aí, vai ser um estudo do vídeo atando, mano. Vai lá e faz um bagulho direito. Calma aí, deixa eu tentar levantar aqui. Deixa a câmera aí filmando certo. Não põe a câmera pra baixo. Filma reto, certo. Senão tu vai ficar acabou. É isso não, ó. Calma aí. Filma direito. Você consegue ir lá? Não. Vai de jeito, é um assado humano. É um assado humano, viado. Aí? Aí? Filma direito aí. Tá. É humano? É alguma coisa. É ouço de humano, viado? Não, é de enxofre, creio. Mas não tem ouço aí, não. Você não sabe o que é enxofre, viado? Não lembro, viado. É coisa de macuma, essas coisas. Tem aí mesmo essa porra? Aqui, ó. Por isso que faz barulho aqui em cima. Ah, não vou... Ô, viado, não tô muito bem aqui, não. Vou descer. Vou embora, vou embora. Mas tem mesmo isso daí aí? Tem aqui, ó, viado. Ah, vou sair, viado. Tem que sair daí? Ah, não vou falar isso, não. Amanhã nem vez. Ah, Leandro. Tem mesmo essa porra, hein? Tem, velho. Pega aqui. Mano, agora eu descobri então o porquê, Leo. Agora eu consegui descobrir o porquê. Peraí, deixa eu descer aqui. Agora que eu descobri o porquê, então, mano. Aí, pra vocês verem, galera. Nesse forro aqui, ó. Não vou conseguir mostrar pra vocês. Mas nesse forro aqui não dá pro Leo vir, porque tem uma parede aqui. Essa parede, ela diz que divide, tá ligado? Toda divide, mano. Tem mesmo enxofre lá, Viado? Tem, cara. Por que que tá só três minutos de vídeo aqui? Tá, Leandro? Mas tá bom. Louco, gravou bastante. Mas deve ter sido cortado. Então é isso, mano. Deixa o like, se inscreve aqui. Cês viram que o Leo se arriscou lá em cima. O Leo, cê tampou aí? Cê consegue tampar aí? Ó, mano, pra vocês verem, ó. Vou mostrar de novo ali, ó. Bom jeito que é, velho. Sinistro pra caramba. O Leo vai fechar agora. Mano, valeu, hein, Leo? Então é isso, mano. Tamo junto. Deixa o like, se inscreve no canal, encontre alguma coisa ali. E é isso. Valeu. Até o próximo vídeo. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho